... ao vivo aqui pra Telezão Borborema. Telezão Borborema que tem dado este apoio tamanho a Mara Maravilha, ao bloco Pipoquinha Maravilha e sente honrado agora de receber aqui na Hora do Povo, Mara Maravilha, Mara Maravilha, a nossa amiga... Opa! Opa! A gente fica muito contente, Mara, porque você sempre é a primeira a chegar e você sempre em suas entrevistas diz que gosta, que adora para ela. Tu pensou que eu não vinha, é. Você acha que ia deixar de vir justo pra falar contigo? É, a gente já tá na expectativa aqui, né, Mara? É, tá abarrada a ideia. No início do programa, a gente, durante a nossa programação aqui, a gente fez sorteio do kit do Pipoquinha Maravilha e teve cartas, pessoas solicitaram o kit e teve uma garota que veio aqui pedir, ela está aqui e eu disse, não, você vai ser vestida pela Mara Maravilha e ela chorou, inclusive, no dia aqui, Mara. Olha aí, não chora. Muita emoção pra você, vem cá, vem cá. Muita emoção pra você. Muita. Esperava que ia ser Mara que ia entregar o kit a você? Não. Não esperava. Eu era até emocionada, olha. Olha, deixa eu mostrar o kit. Primeiramente, eu quero agradecer muitíssimo, claro, né, a Deus, ao nosso Deus e aos amigos como o Giovanni, que sempre dá realmente muito apoio, com muito incentivo, muito respeito ao nosso trabalho e a todos aqui da nossa TV Borborema, a todos de Campina Grande, da Paraíba, que eu tanto amo. Tá aqui... A camisa do acompanhante. A camisa do acompanhante. Olha que bonitinha, tá vendo? Do pipoquinha. Então, os pais, por favor, vamos buscando rapidinho os kits na sede, que fica na Floriana Peixoto, né? Isso, lá no centro. O telefone da sede. 3, 4, 1, 3, 5, 9, 3. Então, aí, a mamãe sacode, né, Mara? A mamãe sacode. Olha a mamãe sacode, como é... Esta mamãe sacode, para a qualidade, como é bonita, Mara. Olha como é bonita. A mamãe sacode. Olha, a mamãe sacode também. E esse é o kit, né? Esse é o kit. Olha que bacana. Atenção. Tchã, 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 tchã. Cadê os aplausos? Olha que bonito. Tá vendo? É todo seu. Agora veste. Veste aí que eu quero ver como você vai ficar. E tem aqui as fotos e alguns brindes também. Os brindes que quem comprar, quem compra o kit do... Do Pipoquinha Maravilha, ganha brindes da Mara Maravilha. Ganha brindes da Mara Maravilha, que ela trouxe diretamente de São Paulo. Chegou ontem, né, Mara? Cheguei ontem, fui super bem recebida pelos amigos. Olha gostosa. Já foi no Dom Luís, né? Já, já vou hoje de novo. Vai no Dom Luís? Isso. Aqui é um cabidinho da Nemo Arrasco, que está me patrocinando. E as minhas fotos. Ficou bem, né? Olha aí a roupa dela, olha a roupa dela. E quer dizer, a mãe, vem aqui a mãe, vem aqui a mãe. A mãe que vai... A roupa da mãe. Como é o nome da senhora? Dona Jacira. Dona Jacira. Tudo bom, não é Jacira? Tudo bom. Opa, que gostoso. Hoje é um programa bem, bem diferente, sem estar com aquela preocupação da entrevista, mas Mara vai falar um pouquinho da vida dela. Mara, contente de estar em Campinas, sua vida mudou e o que mudou, como é que você está? Olha, eu realmente tenho vivido uma experiência maravilhosa com o nosso Deus. As pessoas podem estranhar, porque falam assim, ah, mas ela sempre falou em Deus, em Jesus, gravou aquela música do Erasmo e do Roberto. É, a gente sempre crê em Deus, mas a gente nem sempre vivencia Deus. E viver com Deus, assim, deixar que Jesus viva na gente é uma experiência muito válida. É mais do que um milagre que você recebe, é mais do que uma bênção. E eu quero compartilhar essa experiência que eu estou tendo com todo o meu público, em especial o público de Campina Grande, né, que eu amo tanto. Ô Mara, e seu show, como vai ser seu show amanhã no... Como vai ser seu show amanhã no... Na Micaranda, amanhã e domingo. Isso, olha, os dois dias, a gente vai sair à tarde, por volta das três horas, no Parque das Crianças, tá legal? A banda tá afiada, o meu repertório tem música do Netinho, da banda Eva, do Chiclete, tem músicas minhas também, em ritmo de galope, em ritmo de frevo, como não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. Curumim, Jesus Cristo, e se bem que no meu repertório vai ter um discernimento, tem um tipo de música que eu não gosto de cantar, mas não vai faltar nada. A alegria, a essência verdadeira da felicidade vai estar presente no Pipoquinha Maravilha, que é o bloco da família. Ô Mara, e disco? Tô fazendo um disco novo agora, com o Sullivan, muitas músicas minhas, vai ter música pra adolescente, vai ter música pra criança, e vai ter música também, mensagem, assim, cristã. É um disco todo de Deus, né? Mas as pessoas pensam, ah, mas agora não vai gravar mais aquelas músicas? Vou gravar assim, tudo com... todo cuidado é pouco, né? Inclusive tem uma música que fala assim, Se o espírito judeu se move em mim, eu pulo como o rei Davi, eu pulo, eu pulo... E eu quero pular na Micarande, é isso que eu quero, né? Ok. Ô Mara, tem uma música preparada pra Mara? Tem uma música? Eu pulo pra lá também, tô voltando pra televisão, tá legal? Agora, no mês de maio, e logo, logo tô matando a saudade, tô fazendo um filme, um projeto pra cinema, também, com Dedé Santana, e tô com muitos, muitos trabalhos, que agora, mais do que nunca, eu quero estar junto, sempre quis, né? O momento que eu realmente tava afastada do meu público, foi o momento que se fez necessário pra essa reciclagem, essa mudança, que agora vem somando tão positivamente, tá legal? E mais uma vez eu quero agradecer a você, que eu amo demais. Ok, ô Mara, que hora aí, me dá a hora pra eu... 1h25. Ah, deixa eu te falar... 1h55. 1h25, então a gente tem 5 minutos, vamos falar do seu livro, do seu livro, que o lançamento vai ser hoje à tarde, né Mara? Exatamente, no shopping Metro Shop. No Metro Shop, lá na Ice Shop, né? Isso, pode dar os dados, pode dar os dados. Ok, lá na Ice Shop, na Rua Tiradense, ali no número 21, Rua Tiradense 21, no Metro Shop, vai ser lá no self-serve da Ice Shop, uma área muito agradável, que você que quer adquirir o livro da Mara, você comparece lá, a partir das 15 horas. Exatamente. Seu livro, Mara, só que seu livro tá... é um livro didático, né? Exatamente, tem o caderno de atividades e tem esse livrinho que eu mesma escrevi, é a Menina Engraçada, eu que já tive uma experiência na literatura, né? Sendo indicado o meu trabalho pra até o prêmio Jabuti, ou a coleção no país de Mara Maravilha. E eu fico muito feliz em estar também incentivando na cultura, né? Do futuro do nosso país, que é a criançada. Quer dizer, além desses dois livros que você vai autografar lá, tem autografar discos também? Discos, quem tiver álbum, fotografia, levar a máquina fotográfica, pode... e tem o abadá. Quem quiser levar o abadá também, né? Exatamente. Então, olha, é a oportunidade de você ter no seu abadá, você vai lá, vai ter local de venda também lá, no seu abadá você vai ter a assinatura da Mara, o autógrafo da Mara. Exatamente. Você é conhecida em Campina Grande como uma pessoa muito simples, uma pessoa carismática, ninguém fala de Mara se não falar em carinho. Oxe! Como é que você se sente assim, ser tão querida pelos paraibanos? Eu me sinto paraibana, eu me sinto paraibana, eu amo, né? Eu já acredito que já vim aqui mais que cinco vezes, né? Cinco vezes. E eu fico muito triste na hora de ir embora. E só em Campina, né? Fora João Pessoa, né? Exatamente. E só em Campina. Olha, por mais que eu fale, por mais que eu agradeça, vai ser muito pouco realmente em comparação à gratidão que eu tenho por essa receptividade que cada vez me surpreende mais e mais o carinho do povo paraibano. Então eu faço questão de estar aqui no seu programa com você, agradecendo mesmo. Ok. Vamos ouvir Mara, vamos ouvir Mara aqui na Hora do Povo Indê. Aqui tem fantasia, aqui tem harmonia, aqui tem alegria, aqui só tem amor, aqui só tem amor, aqui só tem amor, aqui só tem amor. Ai, 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 é bom demais, ai, 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 é bom demais, ai, 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 é bom demais. Aqui é bom demais, seu coração é passarinho azul, buscando paz em toda nação. Querendo festa de amor e luz, para alegrar cada coração E eu quero sempre você comigo, pra ser feliz é preciso amar A vida é linda demais, sonhar é lindo demais, e a gente tem que aproveitar A vida é linda demais, sonhar é lindo demais, e a gente tem que aproveitar Oi, 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 é bom demais, oi, 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 é bom demais, aqui é bom demais Oi, 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 é bom demais, oi, 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 é bom demais, oi, 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 é bom demais Aqui é bom demais, meu coração é passarinho azul, buscando paz em toda a nação Querendo festa de amor e luz, para alegrar cada coração E eu quero sempre você comigo, pra ser feliz é preciso amar A vida é linda demais, sonhar é lindo demais, e a gente tem que aproveitar A vida é linda demais, sonhar é lindo demais, e a gente tem que aproveitar Aqui tem fantasia, aqui tem harmonia, aqui tem alegria, aqui só tem amor Aqui tem amor, aqui só tem amor, aqui só tem amor Aqui tem fantasia, aqui tem harmonia, aqui tem alegria Só tem amor O número é limitado né Mara, porque com criança a gente tem que ter muito carinho né Criança e adolescente né Isso, todo carinho é pouco né Todo carinho é pouco Ô Mara, o ano passado a emoção do Parque do Povo, a sua saída Vai montar comigo agora? Não vai dar Por quê? Eu vou chorar Ok, mas o pessoal tá lá na tábua de carne, o pessoal, o Marcelo, o Wilson, todo mundo tá assistindo você Na tábua de carne vai também né No Dom Luís também Ah, eu tenho apetite, eu tenho apetite pros dois Ok Ô Mara, o ano passado a grande emoção foi no momento que você cantou a música Fica Comigo Em ritmo de carnaval Em ritmo, não, você começou lento né Logo foi, a música tava sendo lançada Aqui todo mundo comentou o Fica Comigo E depois você cantou ela em ritmo de carnaval E quando eu disse que você vinha pra cá e falei atrás de todo mundo Peça a Mara pra cantar Fica Comigo, pra ficar cantar Fica Comigo E a gente queria encerrar o programa com aquela música linda suave Pra todo mundo ficar Aquela paz que você vai transmitir Pra que as pessoas fiquem com você E que também possa ficar no bloco Pipoquinha Maravilha Tá legal, você não pede, você manda, tá bom? Então vai encerrando o programa hoje O nosso amigo Pipoquinha também tá aqui acompanhando a Mara né Mara Seu grande amigo né Exatamente, o Alberto Que é de Deus, é de Deus E a gente vai ficar aguardando você lá na sede Você vai ligar o 3413593 Para participar no bloco Pipoquinha Maravilha E a tarde autografar tanto o livro da Mara como o Abadá Mara fica comigo que você vai encerrando o programa hoje Eu fico, eu fico E vai encerrando o programa hoje Nessa sexta-feira na Hora do Povo na TV É isso aí, feliz micaranjo pra todo mundo, hein Legal E me ensinou o jeito de amar você Tirou todas as pedras do meu caminho E sozinha E sozinha E sozinha E sozinha Sem entender Sem entender Deu uma chance pro meu coração E tira esse medo de mim Não faz assim Não vai embora Eu não aprendi a esquecer Ficar sem você Não me deixe agora E tira do meu coração A solidão Esse castigo Amor não me inocente Só por favor não me deixa E fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo